Conosco, presidente da CERTEL, Irineu Henneman, trazendo informações sobre Assembleia Micro Região Lajado, prevista para hoje, 19 horas, no Colégio Sinonal em Conventos, onde serão apresentados os números movimentados em 2022, questões de projeções de obras já aprovadas para 2023, como também escolha de delegados e conselheiros. Irineu, bom dia. Bom dia, Paulo, Nicolas, Renato. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês para convidar, né, Paulo, os nossos associados da região para participar da nossa Assembleia hoje à noite, aqui em Lajado, e que tem uma ordem do dia bastante expressiva, ou seja, nós passaremos a aprovação das nossas contas, do parecer do Conselho Fiscal, da Auditoria. Vamos entregar um relatório para cada um, um dos quais já lhe passei. Como você, associado da CERTEL, também tem interesse em acompanhar, assim como o Nicolas, o Renato, são associados da CERTEL. E o convite fica, então, para que a gente participe da Assembleia, porque é importante para a cooperativa ela ter esse contato com o associado e saber se realmente aquilo que ela está fazendo está atendendo as demandas do nosso associado. Então, é oportunidade em que a direção da CERTEL se desloca até as localidades e busca, busca conhecer realmente se aquilo que está sendo feito está sendo feito em favor do seu associado. Os números de 2022? Muito bons. Nós estamos comemorando os números de 2022. A sobra de 43 milhões de reais dessa sobra, descontando as deduções estatutárias, sobram à disposição da Assembleia 35 milhões. Números redondos, né? Então, o valor expressivo, mas em se tratando de grandes investimentos que a CERTEL tem por a frente, a gente está levando uma sugestão para a Assembleia para que esses valores sejam destinados para algumas áreas que vão precisar realmente de investimentos. Como vocês têm ouvido falar, geração, distribuição de energia. E você não pode parar. Você tem que enxergar essas oportunidades e fazer esses investimentos. Então, vamos propor grande parte dessas sobras que sejam encaminhadas para esses fundos. Fundo de manutenção do sistema elétrico e fundo da geração de energia. Além dessa situação, nós vamos ter a posse dos novos delegados. E aí, Paulo, a importância, a responsabilidade dos delegados é muito grande, porque eles são as lideranças que representam as suas localidades e trazem as sugestões para a nossa cooperativa, para a nossa direção. E esses delegados têm um papel fundamental, porque na Assembleia do dia 30 de março, lá em Teutônia, que vai ser a Assembleia dos Delegados, eles vão referenciar os votos das suas micro-regiões. Até agora, em todas as micro-regiões, nós tivemos 100% de aprovação unânime, né, todas as nossas propostas. Então, isso é muito importante. E é importante essa relação. Certel, delegado, delegado associados. Também teremos a posse dos novos conselheiros fiscais, que são representantes também das localidades, para nos fiscalizar, para nos ajudar a fazer a gestão da nossa cooperativa. Além disso, passaremos também a apresentação dos investimentos, os investimentos necessários para manter a cooperativa com inovação, buscando cada vez mais uma tarifa melhor. Hoje, você sabe, a nossa tarifa é 30% menor do que a tarifa da concessionária, mas um serviço também, de qualidade. E a gente está, além de fazer essas micro-regiões, nós estamos abrindo postos de atendimento, para que a relação associada do Certel seja cada vez mais fortalecida. Então, Paulo, nosso convite para hoje, né, no Sinodal. Vamos apresentar os números, depois, no final, nós vamos ter um rápido coquetel e vamos ter um presente surpresa para cada associado que lá comparecer. E aproveitando, Sr. Irineu, que amanhã também segue as assembleias em Teutônia. Amanhã temos em Teutônia, assembleia da micro-região de Teutônia. E depois, no dia 30, então, às 20 horas, também em Teutônia, a reunião final, que vai referenciar os votos que ocorreram nas reuniões de micro-região. Então, é um momento assemblear muito bom, um relacionamento muito bom com o nosso associado. E temos tido uma presença significativa. Ontem, estivemos em Marques de Sousa e tivemos uma confraternização muito boa no final. Um momento em que a gente pode conversar com o associado, trocar ideias, né, sentir a real a expectativa dele. Muito bom para nós, não estamos sozinhos, né, estamos contando cada vez mais com a com a integração do nosso associado. Entre as obras aprovadas para 2023 e 2024, o destaque continua sendo a hidrelétrica em Bom Retiro. Sim, Paulo, os investimentos, eles estão focados na Sertel, claro, sem descuidar as outras atividades. Mas o foco maior é a geração de energia elétrica. E o sonho vai ser realizado. O sonho da hidrelétrica de Bom Retiro, né, vai ser realizado. Está tramitando muito bem. Nós temos alguns ajustes para fazer. Nenhum elemento surpresa? Nenhum elemento surpresa. Está tranquilo. A LI, que normalmente é a mais difícil, né, nós já estamos com ela em mãos. Então, estamos aptos para manter o nosso planejamento para iniciar em início de 2024, para a gente iniciar as obras lá. A obra de Vale do Leite, né, que é outra usina lá em Pouso Novo, essa tem um fato importante, porque ela é realmente uma usina cooperativa. Ela vai ser feita pela Sertel, é uma cooperativa, e financiada pelas cooperativas cicredes da região. Então, essa nós já compramos equipamentos, já compramos os geradores, já compramos as turbinas, painéis de controle, a parte hidráulica toda, né. E ela está sendo direcionada para investimentos aqui no Rio Grande do Sul mesmo. A empresa que vai construir as usinas, as turbinas é de Juiz. Vamos utilizar o máximo possível de mão de obra da região. Vamos utilizar o máximo possível de especialistas também na construção das usinas também da nossa região. Ou seja, valorizando aquilo que é nosso. Então, estão na pauta, sem dúvida nenhuma. Devemos começar a Vale do Leite ainda no segundo semestre agora. Então, é um momento importante para a Sertel, porque nós estamos enxergando o futuro. E o futuro passa por geração de energia limpa, passa por geração de energia de qualidade, porque sem energia não vai haver desenvolvimento. Importante também, seu Irineu, que o senhor possa fazer um comentário. Afinal, Teutônia vive uma situação muito de apreensão em relação à situação da cooperativa Langiru, a principal cliente da Sertel. E também gostaria que falasse sobre esse cenário cooperativista, que é importante justamente, nesse momento, estarmos juntos ao lado das empresas. Sem dúvida. E do produtor, exatamente, o cooperado. É o sonho do produtor da região, o sonho do Vale, é ter cooperativas fortes, é ter cooperativas idôneas, é ter cooperativas que representam realmente os produtores. E a nossa expectativa, sem dúvida nenhuma, é de que as coisas se realinhem e não frustrem, vamos dizer assim, a história, a produção, a região como um todo. Acho que está no caminho certo, vamos aguardar. Sei que existe uma série de problemas do cenário econômico, do cenário todo, mas vamos apreensivamente aguardar que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Muito bem. Obrigado, Irineu Reneman, presidente da Sertel, chamando a atenção que hoje à noite esta Assembleia vai ser no Sinodal em Conventos. E o fato desta micro região ter um número acentuado de associados, e além disso participativos, eles são muito ativos, tem expectativa de lotação do ambiente. Possivelmente. Obrigado, Irineu. Tomara, tomara. Muito bem. Um grande abraço a todos, especialmente aos nossos associados. E o convite está feito. Vamos lá participar. Muito bem. Apenas reforçando o convite, então, hoje, quinta-feira, às sete da noite, no Colégio Sinodal em Conventos, e amanhã, dia 17, às 19h, em Teutônio, no Clube Recreativo Teutoniense, as Assembleias Microrregionais da Cooperativa Sertel.